Começa hoje em todo o Brasil a tradicional Campanha da Fraternidade, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que se repete há mais de 58 anos. O lançamento segue a tradição de acontecer todos os anos na quarta-feira de cinzas, que marca também o início da quaresma. Durante muitas décadas, a campanha teve grande destaque no mundo católico brasileiro. Cresceu depois com iniciativas ecumênicas, envolvendo outras religiões. Ganhou popularidade quando vídeos ilustrativos passaram a ser exibidos pelas redes nacionais de televisão em todo o país. Nos últimos anos, contudo, a campanha começou a perder brilho, o brilho que já teve. Religiosos e lideranças católicas mais tradicionais criticaram algumas manifestações ideológicas esquerdistas contidas nos documentos básicos da campanha. E, sobretudo, nos últimos anos, o silêncio do episcopado brasileiro e de sua maior entidade, a Conferência Nacional dos Bichos do Brasil, a CNBB, com fatos graves que se registraram no país e também no mundo, contrários aos ensinamentos e dogmas da Igreja. Nos últimos meses, por exemplo, decisões judiciais em países aqui próximos da América Latina, autorizando a prática do aborto, até além de quatro meses de gestação, mereceram críticas contundentes dos conservadores, mas o silêncio das autoridades eclesiásticas. O tema da campanha este ano é Fraternidade e Educação, com o slogan baseado na Bíblia, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Os atos oficiais de lançamento estão sendo todos virtuais, em virtude exatamente de protocolos de prevenção contra a Covid-19. Esta é a terceira vez que a educação entra como tema principal da campanha da Fraternidade, porque já aconteceu em 1982 e depois em 1998. A campanha acontece durante toda a quaresma. No Domingo de Ramos é feita então uma coleta financeira em todos os templos católicos do país e os recursos destinados a projetos sociais. E o feriado de carnaval foi marcado em todo o mundo por um clima de muita expectativa e crescente tensão sobre as consequências trágicas, desumanas da invasão da Ucrânia pelas tropas russas. O presidente Vladimir Putin virou um tirano no olhar de todo mundo, pelos atos de violência que estão marcando esta invasão despropositada, absurda e completamente ilegal. Morte de crianças, jovens e adultos, destruição de creches, escolas públicas e prédios históricos, icônicos. Igualmente grave, esta guerra estúpida, marcada pela brutalidade das armas e uso de modelos e equipamentos bélicos, revela os planos expansionistas do ditador russo do leste europeu e também provoca, esta é outra desgraça, a separação de milhares de famílias, causando sofrimentos em toda a nação e também apreensão e solidariedade no resto do mundo. O Parlamento Europeu deu um basta nas atrocidades de Putin durante a Assembleia Extraordinária. O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU, também em sessões especiais, condenaram a inaceitável invasão. O déspota russo só conta com o apoio dos absolutistas, dos tiranos como ele, como Nicolau Maduro, bem ao lado, aqui na Venezuela. Usando bombas de fragmentação e outras armas condenadas pela maioria das nações, Vladimir Putin está a merecer um novo tribunal de Nuremberg. Obrigado a todos mais uma vez pelo prestígio da audiência, um fraterno abraço e até amanhã.